Meus amores, bem-vindos aqui ao Direto de hoje, com esta música que eu adoro, adoro, adoro! Gosto do penteado hoje. Foi a Susana do Air Style, aqui em Matezinhos. Má, 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 Air Style, cabeleireiros aqui em Matezinhos. Má, Air Style, beijinhos Susana, olha a tua obra de arte, Susana. Agora com maquilhagem tudo ficou bem melhor. Carolina Rosário, bem-vindas meus amores, bem-vindas. Máster Cardoso, olá meu amor, olá. Liliana Fonseca, mwah, mwah, mwah. Adoro esta música. Mamã foi mais alto. Sónia Pereira, olá meu amor. Isabel Moraes, ouçam só esta música. Daquilo que eu percebo, sabem que o meu inglês é maravilhoso. The scars are beautiful and the stars are beautiful. Portanto, meus amores, vocês são todas maravilhosas, são todas lindas. E portanto, meus amores, vamos arrasar hoje com as pestanas falsas. Não são estas, que estas são as minhas. Com esta mascara. Oh, Paula Marinho, obrigada. Oh, Niki Cati, obrigada meu amor. Susana Alves, mwah, mwah, mwah. Ana Costa, olá boa noite, meu amorzinho. Mafalda Portugal Pedro Leitão, cheguei. E ainda bem, meu amor. Isabel Oliveira, olá Martinho. Olá, minha querida Isabel. Aqui a Cristina Reisende. Nisa Castro, uma querida. Mafalda Dyson, olá poderosa. Olá, minha bafónica. Filipe Ferreira, como é que está a correr a vossa semana? O tempinho está a chover e ainda bem. Porque nós precisamos de muita chuva também para limpar as energias que andam aí no ar. E portanto, meus amores, nós hoje, como prometido... Uh, o meu Niki dejeito estava a dar a música. Adoro, meu amor. Não tens que mudar nada. Nem o coração tens que mudar porque as tuas cicatrizes são lindas e as estrelas são maravilhosas. É aquilo que eu percebo da música. Beijinhos à Kika. Maria Borges, beijinhos também para si, meu amor. Raquel Ramalho, alegria com muita gente, maravilhosa como sempre. Oh, yeah! Obrigada, meu amorzinho. Portanto, meus amores, nós vamos falar de pestaninhas falsas. Que já tínhamos falado sobre isso. Só que, eu aqui um curtir-circuito aqui no estúdio. O Bruninho ligou aqui uma luz. E para vocês me verem melhor, claro. E então, lixo, pá! E arrasou aqui com a luz do meu estúdio. Meus amores, e domingo não vai haver direto. Porque eu tenho um trabalho. Olha, o dia todo vai ser um desfile de moda. Mas depois eu vou partilhando tudo por aqui, pelo Instagram. Portanto, estejam atentas. Vai ser um desfile já à primavera-verão. Não posso ainda dizer as marcas. Mas, meus amores, estejam atentas às redes sociais no domingo. Porque eu vou estar sempre a postar umas coisas muito giras e interessantes para vocês. Sobre maquilhagem, claro. Sim? Oh, Sandra Reis, obrigada. Meu amorzinho, obrigada. Sandra Ventura. Tenho que aproveitar estes direitos. Antes que a minha princesa nascer. Oh, fazão três semanas. Beijinhos, minha querida. Que tudo corra bem. Que tudo vai correr tudo bem, com certeza. E, portanto, meus amores, vamos começar aqui com o nosso direto. Sim, sobre as pestaninhas. E eu tenho que vos falar da cola. A cola, para mim, é muito, muito, muito importante. Como vocês sabem, eu já testei e já experimentei imensas colas. Mas, a que eu mais gosto é... Tcharam! É a Duo. Vocês compram... Onde que eu comprei? Na loja da Make Up For Ever, aqui no Porto. Também há uma em Lisboa. Mas, se não, online vocês compram. Imenso. E, salvo erro, também há nas lojas Inglot. Também havia na Primark. Mas, já não há. Pelos vistos, acho que está esgotada. Das lojas Primark. Portanto, meus amores, é a Duo. Bom, mas, a cola é preta. Porque há branca e preta. E a minha é preta. Dark Tone. Porque, assim, se as pestaninhas são pretas, eu quero cola preta, já que o mercado me oferece. Portanto, eu prefiro. Porque, assim, eu não preciso de retificar, a não ser com sombra. Porque pode ficar um pouquinho brilhante o olho. Quando baixa, quando pisca o olhinho, quando baixa, fica um pouquinho brilhante, mas fica tudo pretinho. Portanto, a cola preta, porque a pestaninha é preta. Sim? Oh, Nanobre, obrigada! Sandra Pinto! Muah, muah, muah! Vocês estão sem rir. Bah, bah, bah. Adoro quando vocês me mandam assim, coraçãozinhos. Porque eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Quer dizer, eu vejo dois comentários de cada vez. E vocês, meus amores, não fiquem tristes. A quem eu não mandava beijinhos ou a quem eu não conseguia responder. Porque no fim do direto, vocês sabem que eu vou jantar com o meu Bruninho. E depois, estou até às tantas da manhã a responder às questões que não foram faladas nem respondidas. Sim? E eu adoro e eu vejo sempre os coraçãozinhos e vocês a rirem-se. E vocês a gostar. Portanto, é um bom feedback. Já que eu não vos posso ouvir, vocês assim vão falando comigo e interagindo que eu amo de paixão. Oh, que queridas, que queridas. Pronto. E então, é a Duo A Dark. Porque não faz sentido eu usar uma cola branca e depois ter que ir colocar eyeliner ou sombra preta por cima da pestanha. Não. Portanto, já que me oferecem, que o mercado me oferece esta marca que eu adoro, 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 que é a Duo Tenho e não são muito caras. Mas, preços, preços, vocês sabem que eu sou péssima com preços, mas não é muito cara. Portanto, é uma cola e dura e dura e dura imenso tempo. Onde é que eu aplico a cola? Quando estou a maquilhar a mim e às minhas clientes e eu aplico sempre na minha mão. Deixo secar uns um minuto, um minuto e meio, até ela começar a ficar mais escurinha e depois sim é que eu começo a colocar a mim e às minhas clientes. Portanto, há aqui um trucozinho que é deixar secar a cola um pouquinho. Porque quanto mais sequinhas tiver a cola, mais segura a pestana vai ficar nos nossos olhos. Sim? Portanto, não é colocar logo a cola diretamente na pestana nem no nosso olho, porque assim não resulta. Sim? Cristina Madeira, beijinhos! Claro que sim, Ana Rita. Vamos lá, então. Outra coisa que vocês precisam é, que eu tenho aqui, é uma tesourinha e eu vou-vos já explicar porquê. E de uma pinça. Portanto, eu gosto destas. Não é preciso ser uma pinça especial. São estas pinças com esta pontinha, porque há várias. Mas é esta assim, normal. Aquela que nós tínhamos aqui uns polinhos. Eu não, porque há anos que eu não me nasço um pelo na sobrancelha. Não, meus homens, não me nasço um pelo na sobrancelha. Há muitos anos. Portanto, meus homens, imaginem que eu tenho e é esta aqui. Esta pontinha, porque há várias, como vocês sabem, mas esta pontinha é a que me dá mais jeito. Pronto. E depois, precisamos sempre, claro, de colocar máscara de pestanas primeiro. Mesmo a mim, como eu coloquei, e às minhas clientes, eu aconselho sempre a colocarem máscara de pestanas primeiro, porque ajuda-nos a criar uma base para depois colocar a pestana falsa. Por falar em pestanas falsas, eu trago-vos aqui alguns exemplares. Algumas que eu não gosto mesmo e outras que eu adoro. E eu já tinha falado disto há algum tempo e eu gosto mesmo muito. Que são as pestanas individuais. Estão preparadas? Eu vou-vos mostrar já aquelas que eu adoro. São estas da Primark. Olhem, são estas. Elas custam 1,50€. 1,50€. Nunca coloquem com esta cola, porque esta cola não resulta. Portanto, deitem a colinha fora. E estas pestanas são maravilhosas, porque... Queríamos um direct com o Hugo Arcejo. Eu não consegui perceber muito bem. Eu não consegui ler, não consegui ler. Olá, Helena Sá, meu amor. Filipe Amachado. Beijinhos, minha querida. Beijinhos para Guimarães. Estou com saudades de Guimarães. E então, meus amores, estas são as pestanas que eu mais gosto. São estas aqui. E eu gosto porquê? Porque elas são três tufinhos em cada aplique de pestanas que eu vou colocar. Portanto, e tem dois tamanhos. Tem o tamanho mais pequenino, nestas duas fileiras. E nestas duas, são o tamanho maior. Portanto, eu só uso o tamanho grande quando as pessoas têm mesmo pestanas muito grande. Não é o meu caso. Ou então, quando eu quero rasgar o olhar, ou quando eu quero colocar um olho mais aberto. Isto é, eu posso colocar... E agora, atenção, meus amores, que isto são truques bafónicos. Eu posso colocar até meio do meu olho este tamanho mais pequenino. E para ele ficar mais rasgado, eu posso colocar estas mais compridas, maiores, em termos de comprimento do pelo, do meio para fora. Porque o olho fica mais rasgado. Sim? Quando eu quero um olho mais amanduado, mais aberto. E se a pestana da pessoa permitir, isto é, se ela tiver um bom comprimento, eu posso colocar pequenas do meio até meio, e do meio até ao canto interno do olho. Fiz-me perceber? Sim? Portanto, depende muito sempre do tipo de olho, do tipo de look que também queremos, e do tipo de aspecto que também queremos dar ao olho. Raquel Matos, beijinhos, querida, beijinhos. Estas são as minhas favoritas. E eu adoro... Isto que eu aplico, sempre ou quase sempre aplico, em mim e nas minhas clientes. Claro que, se for uma noiva ou assim, eu normalmente aplico, normalmente. E eu aplico as mais pequeninas. Mas se a cliente tiver uma pestanona muito grande, que já me aconteceu muitas vezes, a noiva com pestanas maravilhosas, em que eu tenho que colocar o tamanho mais comprido. Sim? Portanto, meus amores, Primark, que são maravilhosas, eu vou já aplicar para vocês. Mas a Primark também tem agora estas, que são novas. Custam um euro e meio também. Só que vocês vão perceber o porquê de eu não gostar tanto destas, ou porque demora muito mais tempo. Estou só aqui a abrir a embalagem, porque ela é nova. Estas estão há uma semana, que eu tenha visto, não é? Estão há uma semana na loja. Obrigada, AirStyle. Obrigada, querida. O penteado atitudeu, meu amor, porque está maravilhoso e eu adorei me ver com o penteado. Susaninha, obrigada. Minha querida aluna de maquilhagem, mas que tem um salão de cabeleireiro. E foi mais uma vertente que ela quis ter lá no salão e ser ela também a fazer. Pronto. E muito bem. Meus amores, estão a ver a diferença. Em vez destas, que têm três tufinhos num, três tufinhos de pelos numa pestana, numa aplicação de pestana falsa, aqui só tem um. Portanto, tem muito mais demorado estas e mais complicado de aplicar estas. Então, a nós próprias, mesmo eu com muita experiência, eu demoro sempre imenso tempo a aplicar pestanas a mim própria. Às outras pessoas é muito mais fácil, não tem nada a ver. Mas a nós próprias têm assim aqui um trucozinho ou outro. Mas é muito mais complicado e demorado estas pestanas. Estas são boas para só, por exemplo, no cantinho, em alguma falha. São maravilhosas estas porque ficam mais naturais. Mas eu gosto tanto destas porque também me cria um eyeliner sem eu fazer. Como elas têm aqui esta base bem pretinha, com três tufinhos, não é? Eu vou já tirar uma para vocês verem. E elas vêm coladas aqui. Vocês para tirar fazem assim. Olha, colocam uma pinça aqui por baixo da pestaninha e puxam. Olha, estão a ver? Fica aqui assim, tipo um risquinho. E faz uma eyeliner sem nós termos feito eyeliner. Porque há maquilhagens que, por exemplo, tipo eu hoje não coloquei eyeliner, porque também não me apetece. E acho que não ficava muito bem com o look, porque eu carreguei aqui na boca, estou com esta camisola e tal, com este alfinete maravilhoso, a minha Cristina Pais Sardanisca, que eu adorei. E então eu disse, não, não vou colocar eyeliner, até para vocês também aí em casa verem melhor. Portanto, isto é só aplicar e no fim vocês vão sentir que eu estou com um eyeliner falso. Contudo, minhas grandes bafónicas, eu tenho que vos dizer que quando eu maquilho alguma cliente, eu faço sempre um eyeliner por baixo. Porque quando coloco pestanas, e normalmente é para festas ou noiva, levam sempre um eyeliner ou mais fininho ou mais grossinho. E eu pessoalmente gosto muito de colocar o eyeliner primeiro. Faço o eyeliner, depois aplico máscara de pestanas e depois é que aplico as pestanas falsas. Muita informação, mas vocês estão a perceber tudo, 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 tudo. Amanhã vocês vão todas a correr para a Primark, comprar as pestaninhas. Mas, também tenho destas, meus amores, que são as pestanas de placa. Por exemplo, estas são da Flor Mar e estas também. Por acaso, tem ali outras, mas foi as que vieram à mão. Portanto, são pestanas inteiras de placa e eu pessoalmente não gosto tanto. Por algumas situações que eu não gosto. Primeiro, por exemplo, para noivas eu não gosto de aplicar estas porque não me dão a garantia que elas vão segurar o dia e a noite toda. Vocês sabem que as minhas maquilhagens duram uma semana. E duram também porque eu aplico estas pestanas individuais. Porque estas em placa, garanto-vos que não. E eu tenho casos, eu nunca apliquei numa noiva, nunca quis correr esse risco. E eu já apliquei em mim. E, por exemplo, posso-vos dizer que, passada algumas horas, mesmo com a minha cola duo, aquela fantástica, passada umas horas ela começa-me a descolar aqui no cantinho. Portanto, eu não quero correr riscos. Há um truque que se faz, que é cortar a pestana a meio. Em vez de aplicar a pestana toda inteira, e se for difícil para vocês irem em casa, aplicarem a pestana inteira, vocês cortam a meio, exatamente, Rosa Maria, exatamente, cortam a meio e depois aplicam metade e depois a outra metade. Também é uma ideia, dura mais, mas não fica tão natural como estas individuais que eu vos falei. Claro que sim, meu amorzinho, eu mostro-vos a cola. É a duo. Esta cola é a dark. E vocês encontram em muitos sites online. E em Portugal também já encontram em lojas. Prime Marketing, agora não sei, Inglot, Make Up For Ever. Eles têm esta cola à venda. Não é fácil a preta, porque muitas vezes está esgotada, mas é maravilhoso. Ah, e estamos aqui a Rosa Maria e colocar de metade do olho para fora. E eu pessoalmente não gosto, porque se nota em muitas pessoas que não tenham muita pestana, que é o meu caso, eu não tenho muita pestana, se eu aplicar só metade para fora, vai-se notar uma grande diferença. E eu já vi isso em alguns trabalhos e em algumas noivas, e então em fotografia e vídeo nota-se imenso, meu amor. Portanto, é assim, ou vocês aplicam toda, ou estas individuais, então fica maravilhoso. Eu já tive muitos fotógrafos que chegaram e que não viram o processo, a maquilhagem toda. E no fim, que disseram, ai para a noiva, ai, estás tão lindas, mas pernas tão grandes. Portanto, eles estão habituados, meus amores, não repararam que eram falsas. Portanto, para mim, eu fico ao rubro. Fico maravilhada por eles não terem reparado o que era, efetivamente, tudo feito. E são estas, 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 e super baratinhas. Meus amores, está explicado? Sim? Portanto, estas são as de placa e eu pessoalmente não gosto tanto. Outra situação é que vocês têm que... Vou tirar daqui uma, para vocês verem. Quando comprarem, eu sei que estas são as mais fáceis de colocar, não é mais fáceis, as mais rápidas de colocar, mas muito cuidado por causa do tamanho do olho, porque a pestana falsa, ela é grande, não é? Comprida, é para um olho, é para um formato, pronto, aqui está ela. É para... só tem um formato de olho. Portanto, aquelas pessoas que têm o olho maior ou mais pequenino, cuidado, porque vocês têm que... Estão a ver? Vocês têm que medir a pestana e perceber... Que eu estou a olhar para aqui para o telefone, meus amores. Vocês têm que perceber se ela é muito comprida ou não. Esta é muito comprida para mim e eu tenho que cortar. Quando vocês cortarem, cortem sempre pelo lado externo da pestana. Não cortam onde tem o pelinho mais pequenino, sim? Cortam onde tem o pelinho maior, que é da parte de fora, sim? Ora é essa, Márvara Graça, ora é essa, meu amorzinho. Beijinhos. Oh, mamó. Chega-me aí um espelhinho, meu amorzinho. Só a favor. Pode ser um espelho de uma paleta de sombras. Está aí naquela, na minha zuca, naquela... Malotinha da minha zuca. Vocês arrimem-se. Pronto, perceberam, meus amores? Vocês têm que colocar aqui em cima do vosso olho e perceber se a pestana é comprida ou não. Começarem com a pestana onde começa a vossa e verem o finalzinho porque ela pode ser comprida, comprida demais e vocês terão que a cortar, sim? Como é que se aplica esta pestana? É colocar a cola aqui, não é? Mas a cola eu gosto sempre mesmo na minha mão. E de cima vocês baixam, arrebitam assim o queixinho para a frente e aplicam primeiro no meio. Deixam assim uns segundinhos. Ela não tem cola, meus amores. Só estou a fazer de conta. Deixam assim uns segundinhos e depois... Ah, isto, olhar aqui para o telemóvel não é fácil. E começam, colam a ponta. Colam esta ponta, imaginem. Primeiro, assim, aqui. E depois vêm aqui ao cantinho. E colam. Perceberam, meus amores? E se calhar vocês querem que eu colo aqui mesmo de verdade. Mas eu vou aplicar. Pronto. Eu já tenho aqui esta minha cola que já está a ser usada. Mãe, queres que eu te aplique a ti uma pestaninha? Uma pestaninha. A cola da Primark que vem com as pestanas não é boa? Não, Mónica Sosa? Não, meu amorzinho. Não dura nada. E cuidado com alergias e tal. Não é? Portanto, muito cuidado com isso. Mas não dura tanto como esta, meu amorzinho. Não. Não é boa. Não dura, não dura. Cola, cola, cola. Sim! Está aqui a telemóvel. Quer dizer que quer um olhar bafónico. Pronto. Olha, só um pouquinho de cola. Aqui nas costas da minha mão. E agora eu vou só cortar. Vamos cortar. Vão a ver? Aqui a pontinha. Olha, aqui do cantinho. Eu vou cortar um tufinho de pestana. Aqui. Um só. Pronto. Um tufinho. Estão a ver? Enquanto eu faço isto, a cola já está a secar mais um pouquinho. Pronto. E agora eu vou varrer. Quanto menos cola vocês conseguirem colocar na pestana falsa, melhor, meus amores. Sim. É sinal que ela vai colar melhor. Ao contrário daquilo que aquilo. Eu falo tão rápido. Ao contrário daquilo que as pessoas pensam. Quanto menos cola nós colocarmos, mais fácil é da pestana colar e ficar mesmo fixa. Fixa. Pronto. Agora. 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 Mamãe, o que é que estás aí a olhar para mim? O que é que estás aqui a olhar para mim de freio? Quer jantar. O Bruninho diz que quer ir jantar, está com fome. Espera, mamãe, eu também. Martinha, quanto tempo duram as pestanas falsas? Estas, meu amor, duram muito, muito tempo. Vocês sabem que as minhas noivinhas andam com a maquilhagem durante uma semana e as pestanas mantêm-se intactas. Portanto, se vocês não desmaquilharem com bifásico, que é isso que eu digo, vocês podem lavar o rosto, limpar o rosto e desmaquilharem com uma água miscelar ou com um desmaquilhante normal. Se colocarem água, se colocarem desmaquilhante bifásico... Mamãe, sai daí, estás-me a fazer impressão, sai daí. Anda aqui para o lado, estás a olhar para mim de cima, não gosta? Olha aqui a Mariana Machado a dizer, aparece, Bruninho? Mamãe, depois vou-te colocar uma pestaninha. Como é que está? Bom, bom. O que é que eu estava a dizer que eu já não me lembro, mamãe? Ah, se desmaquilharem com um desmaquilhante normal, se não for bifásico, que não tenha óleo e árvore, a pestana dura imenso tempo. Imenso tempo estamos a falar de uma semana, por aí. Sim? Portanto, meus amores, ela dura muito, muito, muito. Bem, vou tentar colocar a pestana, olhar para o meu telefone. Gabriela Pereira, obrigada, meu amor. Beijinhos. Mamãe, a Gabriela, só dá beijinhos. Beijinhos, Gabriela. Não, é melhor não arriscar, meus amores. Sim, olhem elas sim, quer pestaninhas, ou Bruninho? Oh, Tânia Catarina, obrigada. Olá, Martinha, já falaste do batom, é lindo, diz qual é? Mamãe, o meu batom que ele está em cima, fala, é da It Style, não é? Meus amores, eu vou ver se você... É da It Style, não diz o número? É o número 4, meus amores, da marca It Style, o meu batom. Sim? Meus amores, estão a ver? Apliquei no meio. Sim, fixei no meio. E agora, vou colocar a pontinha aqui. Já estive a falar tanto tempo que a cola secou demasiado. Vou tentar colocar depois aqui. Sim? E vocês vão ver a diferença de um olho para o outro. Porque eu do outro vou pôr as individuais. Tenho que pôr mais cola, meus amores. Porque secou de tal maneira de estar aqui a falar para o meu Bruninho que tenho que colocar mais colinha. Vamos lá, meus amores. Diz o Bruninho. Oh! Oh! Ele é que é o culpado, meus amores. Diz ele assim, a culpa é sempre minha. Olha, vamos lá então. Mas perceberam, meus amores? Primeiro no centro, depois no resto, no cantinho interno do olho e depois no cantinho externo do olho. Quando vêm à cidade, aguardam. Ai, meus amores, aguardem que eu tenho novidades maravilhosas. Mas ainda não vos posso contar, meus amores. Pronto, vocês baixam assim. Ou levantam o queixinho que eu meio bocadinho fiz. Mas a mim por causa da paleta. Uma pontinha e agora... Outra pontinha. E sabe o que é que eu gosto de fazer? Já está, meus amores. Sabe o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de apertar depois, ó. Assim, as minhas, às pestanas falsas. Aqui é só o cantinho. E então, às vezes, vou lá com a pinça. Faz impressão, mas olhem só, meus amores. Assim. E para quê? Para elas ficarem mesmo, mesmo, mesmo naturais. Olha. Pronto, já está, meus amores. Olá, Carla Teixeira. Beijinhos, meu amor. Beijinhos, querida. Ana Luisa Santos, obrigada. Olhem a diferença de um olho para o outro. Estas são da Flor Mar. Eu gosto. Porque tem aquela parte pretinha onde se coloca a cola. muito fininha e não é aquele preto brilhante que eu não gosto de nada. Sim. Um olho já está. E eu espetava a pinça no olho. Está aqui a Sara Saraiva a dizer, a mamãe. Ai, Sara. Sai, anda. Sai, anda. Que giro nome, Sara. E agora vamos às outras. Vamos às individuais. Essas é que não são fáceis. Vamos lá, meus amores. Só temos que ter alguma persistência. E pronto. E alguma paciência também. Mas nós temos. Porque nós gostamos destas coisas. Pronto. Estou a colocar assim. Olhem. Só um pouquinho de cola. Sim. E ela, como já está no meu pulso seca, agora vou tentar fazer olhar para aí. E agora é assim. É que eu, pois olhando para aí, é que eu tenho que pôr o queixinho para fora. E eu gosto sempre de começar pelo meio e depois para uma pontinha e para outra. Mas eu acho que assim que não vai correr bem, não. Porque eu não consigo ver onde é que está exatamente o meu olho. E já pus cola aqui na pálpebra. Pus tal, olha, para aí. Adoro os individuais. Dourão cinco dias na boa. Exatamente, Joaninha. É isso mesmo. Pronto, meus amores. E está. Outra. É só encostar. Caiu-me só a pincel. Só um bocadinho. É só encostar, meus amores, a pestana falsa. À raiz da nossa pestana. E aqui o truque para ficar muito natural e para ficar mesmo muito bonito é só este. É vocês conseguirem colocar a pestana falsa o mais chegadinho à vossa pestana natural. Depois, no fim, há um truquezinho que eu vos vou ensinar para ficar ainda mais natural e para elas ficarem mesmo seguras durante dias, meus amores. Sim? Durante dias. Ah, meus amores, antes que me esqueçam. Enquanto eu acabo aqui de aplicar esta colinha aqui na pestana. Domingo, como eu tinha dito, não há direto, meus amores, porque eu vou estar num desfile de moda a maquilhar, claro. E, meus amores, vai haver um direto maravilhoso na próxima terça-feira, mas claro que depois eu não sigo aqui nas redes, com uma linha nova da Flor Mar. Ainda não saiu para as lojas. Quando eu fizer o direto, eu vou fazer uma seleção dos produtos que eu mais gosto daquela linha que vai haver. E, meus amores, eu posso vos dizer que é muito brilho, muito glow na nossa vida, que eu adoro. Pronto, meus amores, a raizinha mesmo chegadinha à nossa. Esta soltou-me. E colou-me aqui na pinça, porque eu pus muita cola. E está seca já. Não posso falar enquanto estou a colocar as pestanas, mas eu não aguento e não consigo. Olhem aqui na minha mão a cola já fica muito pretinha, senão que ela está a ficar já muito seca. De onde é a cola? Essa máscara de pestana já é um bafo, nem precisa de falsas. Mesmo, querida, mesmo. Mas eu estou a experimentar uma... Ok. Segunda. Está. Mas eu agora vou experimentar. Que eu tenho já pus ontem no meu Instagram, meus amores, uma pestana... Ai, uma pestana. Uma máscara de pestanas nova para eu testar. E se a coisa correr bem... Acho que vai correr bem. Vai ser assim. Uma coisa também, meus amores. E para pessoas que usam lentes e que fazem alergia às máscaras de pestanas comuns, aquela parece-me que vai ser maravilhosa. Ah, exatamente. E no próximo direto, meus amores, vai haver giveaway da Flor Mar. Com produtos que nem se quer sairão para a loja. Giveaway, agora assim que estamos perto da tal... Oh, pá, pá, pá. Que é maravilhoso. Muitos miminhos porque me mandaram a mim, para mim os produtos. E os que eu não utilizar, eu vou oferecer. E vou comprar mais produtos para vocês. Para eu vos oferecer... Minhas queridíssimas... Oh, yeah. Já está. Estão a ver a diferença? Parece que neste tem um eyeliner e neste não. Conseguem perceber, meus amorzinhos? Sim. És linda, minha kida do chamafónica. Lina. Que linda. Marie dos Santos. Sana palafacile. Sana palafacile. Não é fácil, acho que percebi. Não é fácil, meu amorzinho, mas... Com persistência, nós chegamos lá, meus amores. Não tem nada que saber. É... Aqui a pestaninha. De cima para baixo. E já está. E já está. Outra. Outra. Vamos a outra. Bem, isto e eu aplicar isto, isto é sempre andar, não é? Nós próprias. E então com o rímel que nos põe a máscara de pestanas, aliás, que nos põe com as pestanas todas rurradas para cima, mais complicada, não é? Não é? Já está. Aqui o segredo é vocês conseguirem colocar elas sempre juntinhas umas nas outras. E estão a ver a diferença. Peço que tenham um eyeliner nesta e nesta não. Qual é a marca das pestanas? A marca das pestanas é... Tcharam! Estas são Flor Mar. E estas que eu estou a colocar individuais, uma a uma, são Primark. E a cola já está mesmo, mesmo, mesmo a ficar sequinha, sequinha, sequinha. E eu vou colocar esta última aqui no cantinho. Mas também estão a ver que podiam colocar, meus amores, podiam colocar as grandes. Já não está colado, porque a cola já secou, olhem só, preta que ela já está. Quando eu maquilho, claro que a pessoa tem que estar com o olho semi-fechado. Não é fechado, semi-fechado. Olhar para o chão. E eu aí, meus amores, coloco assim, em três tempos. E a camisola linda de onde é, é da EHM. Comprei-a para o último direto. Não foi para este, para aquele que houve o curto-circuito, aqui no meu estúdio. Meus amores, e já está. Olhem a diferença deste em placa, deste olho. E agora eu vou jantar assim, Bruninho. Com um olho com um tipo de eyeliner e outro assim, sem eyeliner. E este parece que fica muito mais cheio o olho, com muito mais volume. E parece que tenho eyeliner colocado. E não tenho, que vocês sabem. Agora, meus amores, o que é que eu gosto de fazer? E é um truque para elas segurarem bem. É colocar máscara de pestanas mesmo, aqui, rentinho, rentinho, rentinho. Assim. Vocês levantam e colocam só assim. Não escovam. Só assim. Assim, assim, assim. Olha, vocês estão a colar a pestana falsa à vossa. Sim? Ó. Só assim umas pancadinhas. E já está. Ó. Ainda ficam mais pretinhas ainda. Não fica maravilhoso. Digam o que vocês gostam mais. Desta, pestana em placa, ou destas, pestanas individuais. Estou à espera que vocês me digam. Da primeira pestana que eu coloquei, ou destas. Olá, Patrícia Ribeiro, minha querida. Vocês têm que me dizer. Nome da cola. Claro que sim, meu amor. É a Duo. Dark. Pestanas pretas. Cola preta. Detesto cola branca. Só tenho que estar aqui agora a corrigir a cola. E assim está pronto e maravilhoso. Meus amores. E agora as pestanas podem ser, quando eu tirar logo à noite, esta de placa. E mesmo as individuais, podem ser reutilizadas. E como é que vocês fazem para reutilizadas? Como neste lado, e nestas também, eu não coloco máscara de pestanas até ao fim. O que é que eu faço? Eu coloco só um pouquinho por baixo. Eu sujo a minha pestana e não a pestana falsa. Mas a cola fica sempre na base da pestana. O que é que vocês vão fazer? Vão tirar com uma pinça a cola que fica na raiz da pestaninha. É a única forma de reutilizar a pestana falsa. Portanto, vamos ser muito poupadinhas com as nossas pestanas. Perceberam? Como a única coisa que suja é a cola na pestana, porque a minha forma de aplicar é maravilhosa. A cola tira-se com a pinça na raiz da pestaninha. Aquilo fica assim. Imaginem, isto é a cola. E eu consigo tirar porque ela sai tipo chicla. Perceberam? Olhem. Ela sai assim. Nas pestanas é exatamente igual. Vocês com a pinça tiram. E elas ficam novas em folha para vocês voltarem a colocar. Porquê que eu não gosto de máscara de pestanas até à pontinha da pestana? Porque fica muito artificial. Fica com ar de boneca. As pestanas ficam muito compridas. E não fica nada elegante, nada natural. A ideia aqui das pestanas falsas, e todo mundo usa pestanas falsas em desfilos, red carpets, acontece que a situação aqui é parecer natural. Portanto, não queremos levar umas pestanas assim imensas que não fiquem nada elegante e nada natural. Portanto, a ideia aí é que as pessoas pensem que isto tudo que é nosso. E que nós acordamos e que nos deitamos assim. No olho das individuais não faltou o canto interno? Não, meu amorzinho. As minhas pestanas começam aqui? Não. Não faltou. Podia se calhar para o mais uma? Vou ver melhor. Individuais sem dúvida? Não, meu amorzinho. A minha pestaninha começa aqui. Sim? Podia pôr mais uma mais curtinha, uma cortada. Sim, podia. Mas não me parece mal. Acho que fica muito giro e muito natural. Olá, as individuais. Beijinhos à Suíça. Carla, Carmo, beijinhos. Eu também acho que fica muito, muito bonito. Fica mais dramático. Há assim um drama aqui neste meu olhar. Assim. Assim. E nestas ficam mais naturais. E eu quando vou para a televisão, eu uso sempre estas. No meu dia-a-dia, às vezes, eu coloco estas. Mas é muito, muito, muito raro. Como vocês sabem, porque a máscara de pestanas também é tão boa, meus amores. Que nós ficamos assim, uuuh, com umas pestanas imensas. Oh, Denise, Vilela, obrigada, meu amorzinho. Obrigada. Oh, obrigada. Alguma dúvida, meus amores? Chegam à casa, puxam aqui a pestaninha e saem. Neste caso, colocam o desmaquilhante bifásico, se não, não sai, num algodão e desmaquilham o olho de cima para baixo. Fecham o olho e elas vão começar a sair para o vosso algodão e depois, aí sim, é que desmaquilham os vossos olhos e a vossa pestaninha natural e depois o resto do rosto. Claro que sim, sim. E lavam depois a cara também com água. Se for o caso, vocês sabem que eu adoro, adoro, adoro. Olá, linda, pode repetir onde se compra a cola e as pestanas? Claro. Portanto, deste lado, deixem-me ver aqui. Ah, estas em placa, estas que eu coloquei aqui, sim, são da Flormar, da loja Flormar, das lojas Flormar, sim? Estas esteladas individuais, que são estas, são da Primark e a cola é Duo, a Dark e encontra nas lojas Inglot, salvo erro, mas online vocês encontram. Make Up For Ever também e Primark também já chegou a ter, mas eu não tenho visto, não sei. Se preparem que amanhã as minhas penas vão estar bafónicas, Ana Rina Santos, e eu quero ver tudo, vocês partilhem, por favor, no grupo das bafónicas, essas pestanas imensas que eu adoro ver, que vocês sabem, ou então também, para mensagem privada, para aqui, para a página, ou para o Instagram. Oh, Fonsiana, obrigada, querida, obrigada, um coraçãozinho. Pá, pá, pá. Meus amores, então, como eu vos disse, domingo não temos direto, temos terça, um direto bafónico da Flormar, produtos que ainda não serão em loja, mas por aquilo que eu vi e que já testei, vocês vão ficar malucas com aquilo que a Flormar vai lançar nas lojas para dia, acho que é dia 1 de dezembro, mas nós vamos estar aqui na terça-feira com um direto e com um giveaway, meus amores, bafónico. Exatamente, Thelma. Eu agora, quando me sanejar, até vou fazer vento para o meu Bruninho, o Bruninho vai ficar com o cabelo pá. Também acho. Oh, Márcia, obrigada, meu amorzinho, obrigada, Arlete Vieira, obrigada. Meus amores, alguma dúvida? Não? Se não, também me escrevam aqui que eu depois respondo. Agora vou jantar com o meu Bruninho, amanhã quero que vocês continuem a arrasar na maquilhagem, agora já com umas pestanas imensas, sim, e quero que vocês tenham uma ótima sexta-feira e um excelente fim de semana, meus amores, sim? E encontramos aqui na próxima terça-feira, mas sempre aqui com dicas e com trucos, sempre aqui com postos também no blog, para vos lançar e, portanto, meus amores, aquilo que eu quero mesmo é que vocês arrasem, que se sintam poderosas, confiantes, seguras de si, para nada nos abalar. O Bruninho olhar para mim é rir, assim, ó. Meus amores, eu adoro-vos, adoro-vos de paixão. Eu trago-vos sempre dicas muito baratinhas e muito fáceis de fazer para nós nos sentimos mais, pá, coelho mais aberto, pá. Adoro-vos de paixão muito. Ai, meu Bruninho, o meu DJ é maravilhoso. A minha musiquinha que eu adoro, adoro, adoro. Oh! Irene Ribeiro. Obrigada, meu amor. Denise. Nunca nós não temos defeitos, nós temos características e, portanto, nós temos mesmo é que arrasar e criar a ilusão que, por exemplo, no meu caso, eu não tenho unheiras e que tenho poucas peçanas e que tenho poucos pelos sobrancelhas. Portanto, meus amores, é isso que eu quero. É que uma pessoa goste principalmente de nós primeiro e depois. Hello world, hello mundo! E que vamos nos sentir confiantes. Girl power! É isso que eu quero, meus amores. Sim! E é isso que eu vos desejo sempre, sempre, sempre. Porque eu adoro-vos de paixão. Obrigada por estarem sempre, sempre comigo. Vocês são umas queridas, uns amores. Eu não podia pedir ao universo melhores bafónicas aqui na minha vida. Que estão sempre, sempre, sempre comigo. Que eu adoro-vos mesmo muito, muito, muito do coração. E venham aí novidades. 2008 vai bombar, meus amores. E vocês sempre juntinhas a mim. E bafónicas sempre juntas. E mais não vos posso dizer porque há novidades maravilhosas. O universo é muito bom. Comigo e connosco, meus amores. E vocês sempre juntinhas a mim. E se não fosse assim, não valia a pena estar aqui a falar. Porque não havia ninguém para me ver. E portanto, vocês são uns amores. Adoro-vos de paixão. Namastê para todos os meus amores. Adoro-vos uma ótima sexta-feira. E eu adoro-vos muito, muito, muito. Desejo-vos tudo, 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 tudo de bom. De coração. Vocês sabem que sim. Adoro esta música. Obrigada, meu amor. É um querido. Adoro. Meus amores, adoro-vos muito. Uma ótima sexta-feira, cheia de energia positiva. Sempre gratidão, muita gratidão para o universo. Mais um dia, meus amores. Adoro-vos muito. Para o jantar. Adoro-vos.